Estava um pouco acima da média ontem. Então, essas pipas brancas são os pinstocks. O ar que passa as turbinas passam por essas pipas brancas. Eu tenho 20, 20 pipas brancas, porque você tem 20 turbinas. E cada pipa brancada passam 690 m³ por segundo. E cada pipa tem 10,5 m³ de diâmetro. Então, um tubo branco desse tem 10,5 m³ de diâmetro. E passa 690 m³ por segundo. Se eu tiver duas dessas pipas brancas, nós temos a média de água flui em Iguaçu Falls. Porque em Iguaçu Falls, em média, é 1,500 m³ por segundo. É por isso que se você tiver duas dessas pipas brancas, isso é o volume de água do Iguaçu Falls. Esse rio, o rio Paraná, é 10 vezes maior do que o Iguaçu Falls. Aqui, essa parte onde tem os tubos brancos, lá embaixo estão as turbinas, né? E aí tem 1 km de extensão. Tá? 1 km lá embaixo, onde é a casa de máquinas. Agora, essa parte toda aqui é de concreto, que tem 2.500 m³ de extensão, que começa uma vertedora e vai até um pouquinho mais adiante do último tubo branco, do último conduto forçado, né? Depois tem a represa de enrocamento e a represa de terra. Então, nós temos três tipos de represa aqui. Represa de concreto, a represa de enrocamento e a represa de terra. A de concreto, onde está a pressão da água mais forte. Bem no leite do rio mesmo, né? E a da enrocamento e terra é onde a pressão da água mais fraca, mais na lateral, assim, do rio, né? Então, nós temos aqui três diferentes tipos de dams. Nós temos a dama concreto, que é 2.500 metros longa. Nós temos a dama de roca e a dama de terra. Em total, quase 8 km longa. Mas nós temos aqui três tipos de dams. A dama de concreto é de 196 metros alto, de 273 metros wide e de 2.500 metros longa. A parte de concreto tem 2.500 metros de extensão, 273 metros de largura e 196 metros de altura. A altura máxima é 196 metros. A altura máxima é 196 metros de altura. A base até o top, até a cressão da dama. Onde você vai agora? Agora você vai para a cressão da dama, onde você pode ver o lago. De aqui você pode ver onde a dama concreto termina, e onde você vai para a cressão da dama. E onde você vai para a cressão da dama. E ainda eles aproveitaram várias rochas dessas para fazer lá a parte do enrocamento com a gila compactada, né? Eles fizeram o Rockfield...